Olá pessoal, estou aqui hoje no play do meu prédio, aqui atrás de mim vocês estão vendo ali a nossa churrasqueira. Não, não vai ter festa não, com picanha R$ 70, com essa inflação maluca aí não tem condição. Aliás, deve ter teia de aranha ali naquela churrasqueira que ninguém mais usa. E esse vídeo é para falar sobre isso mesmo, sobre inflação. Você deve ter visto o noticiário, nós estamos no mês de março, fechamos com a maior inflação para o mês desde o ano de 1995. Há 28 anos que não se tinha uma inflação tão alta para o mês de março. Se você tem menos de 28 anos, você não sabe o que é inflação. Se você tem 30 anos, você não sabe o que é inflação. Eu tenho 50, eu sei o que é inflação e a coisa é realmente brava. E essa inflação que você viu é a inflação do governo, não é a inflação do pobre, não é a inflação do mercado, da feira, da padaria. Essa já perdeu a ponta do Cipó faz tempo, é 30%, 40% que subiu de preço. E para o governo foi só 11% nos últimos 12 meses. Mas o fato que interessa mesmo é o seguinte, querem acabar com as importações por pessoas físicas. Se esses empresários oligarcas aí, amigos do governo, tiverem sucesso nisso, nós vamos ter mais inflação ainda. É, nós abordamos essa questão no nosso último vídeo e eu te convido a assistir de novo o nosso conteúdo que nós produzimos. O trecho dele vai estar a partir de agora aqui para você assistir e reforçar os argumentos que nós temos para barrar esse ataque injusto ao nosso direito de livre escolha. Assista, compartilhe com seus amigos, faça essa informação circular para bastante gente, para que a gente possa combater e vencer essa batalha. Sim, porque é só uma batalha, a guerra ainda continua, esses caras não vão desistir, eles vão insistir até o quanto eles puderem para poderem barrar a competição, para eles poderem ficar aqui no Brasil continuando a cobrar os preços absurdos que eles cobram por produtos de qualidade ruim. Assista, compartilhe e vamos juntos vencer essa batalha. É impossível abordar essa questão, esse ataque às importações por pessoas físicas, sem analisar o momento atual. Estamos no meio de um processo inflacionário em que a inflação anual oficial já está em mais de 10% ao ano. O Banco Central já perdeu a ponta do cipó da inflação para 2022 e trabalha agora para tentar reverter esse cenário no ano de 2023. Tudo isso que eu estou falando está aí na descrição do vídeo, são artigos que saíram essa semana na imprensa. Como é que você vai combater a inflação se você não permitir importação? Se você começar a botar mais travas na importação? A importação permite que, se houver um choque de demanda, ou seja, uma busca maior por produtos que façam com que os preços subirem, você tenha uma válvula de escape comprando do exterior para poder com isso manter os preços internos em um patamar adequado, ou seja, sem inflação. Um dos grandes motivos do sucesso do Plano Real em 1994, por incrível que pareça, foram as lojinhas de R$ 1,99. Você deve lembrar dessas lojas de R$ 1,99 onde você comprava um monte de bugiganga da China. Porque o Real naquele momento estava com a paridade de um por um em relação ao dólar, o poder de compra do brasileiro estava realmente muito forte e era importante ter aquela válvula de escape das importações para que evitasse-se uma demanda interna gigante por produtos nacionais e, com isso, a volta da inflação. Imagina se não houvesse aquela lojinha de R$ 1,99. Onde é que as pessoas iriam gastar o dinheiro, aquele dinheiro que estava valorizado? Iam gastar em produtos nacionais. Como a gente já viu, a mentalidade do empresário brasileiro não é produzir mais gastando menos, e sim cobrar mais caro. Haveria o que de novo? Inflação. O Plano Real iria por água abaixo se não houvesse as importações, se aquelas lojinhas de R$ 1,99 não tivessem se espalhadas pelo Brasil afora, principalmente junto à população pobre. Sim, o Real valorizado colocou mais dinheiro na mão das pessoas pobres. E aquelas pessoas passaram a consumir mais. Se não houvesse as importações, haveria inflação de novo e o Plano Real teria ido por água abaixo. Com isso, nós temos que a abertura de mercado com as importações favoreceu que nós tivéssemos uma moeda estável por mais de 30 anos. Agora, nesse processo de pandemia e algumas questões equivocadas na área econômica, conduzida pelo atual ministro da Economia, fizeram com que a nossa moeda, nos anos passados, 2019 e 2020, fosse aquela moeda que mais se desvalorizasse no planeta. Infelizmente, havia no ano de 2018 algumas crenças equivocadas na equipe econômica atual. Eles diziam que as reservas internacionais do Brasil eram muito altas, que deveriam vender, que era muito caro manter aquelas reservas internacionais, que o dólar caro era bom, que o dólar alto era bom para a economia, que era para acostumar com o dólar caro e acabou que eles deixavam o dólar subir. E quando veio a pandemia, acabou que foi simplesmente um chute no balão, o balão já estava subindo, a pandemia veio, deu um kick de baixo para cima e o real foi a moeda que mais se valorizou. Agora, para conter esse processo de inflação baseada no dólar, que você viu aí os preços dispararam, preço do óleo de soja, preço do petróleo, preço do gás, preço da gasolina, preço dos alimentos, tudo isso disparou primeiramente porque houve uma desvalorização acentuada do dólar. E para conter isso, agora nós estamos com uma das taxas de juros, de novo, a taxa Selic, uma das taxas mais altas do planeta, a gente só pede para o Banco da Rússia. Então, falar nesse momento, meus amigos, em barreiras à importação, principalmente para pessoas físicas, no momento de inflação, é um absurdo. Isso aí, por si só, o doutor Paulo Guedes, o senhor ministro da Economia, deveria dizer um sonoro não na cara desses empresários. Falar assim, olha, não é o momento para isso, ponto. Vamos discutir essa questão lá para frente. Isso que o doutor Paulo Guedes deveria ter feito. Não ir para a equipe da Receita Federal e pedir a edição de uma medida provisória. Isso é uma sacanagem. Se a gente tiver importação restringida no Brasil, nós vamos ter mais inflação ainda. Menos dinheiro no bolso das famílias para poder fazer frente à sua necessidade de sobrevivência. Fato. Espero que agora você possa compartilhar esse conteúdo com seus amigos e que também você se inscreva em nosso canal, ative o sininho e passe a nos acompanhar. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Seja bem-vindo. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho